Olá pessoal, nesta aula nós vamos estudar sobre o círculo cromático, tá bom? Então vamos estudar aqui. Primeira coisa, vamos pegar as três cores primárias ou cores básicas. Essas são as cores que elas não podem ser misturadas, ser feitas a partir de outras cores. Então são as cores primárias ou cores básicas, tá bom? Então, essas são as cores. Na verdade o azul não é tão escuro assim. Eu vou até trocar esse azul aqui, porque esse azul aqui está muito forte. Eu vou tirar esse azul aqui. Vamos desconsiderar esse azul, tá bom pessoal? Deixa eu limpar aqui. Então vamos pôr aqui um azul mais claro. Ele seria mais um azul assim, mais cobalto, mais celeste. Deixa eu ver se eu tenho mais um celeste aqui. Ele seria mais ou menos essa cor aqui. Tá bom? Mas vamos pôr aqui o que aproxima mais aqui. Esse aqui é o cobalto. Este azul. E um pouco de... Vermelho. Então, essas cores... Seria as cores primárias, tá bom? Deixa eu pegar um pincel aqui. Eu vou... Fazer pra vocês aqui. Primeiramente... Eu vou misturar aqui um pouco de cor aqui, só pra escurecer. Eu vou pegar um vermelho com um azul aqui. Tá bom? Eu vou fazer aqui um triângulo. Pra representar o ciclo cromático. Tá bom? Dá pra ver bem aí, pessoal? Legal. Agora... Vou pegar um pouquinho de solvente. Eu vou pegar aqui... Nessa ponta... Nós vamos colocar aqui... O amarelo. Então, nessa ponta... Vamos colocar o amarelo. Agora... Eu vou limpar bem o pincel... Só pra vocês... Pra não dar nenhuma interferência de cores aí. Limpar bem... Vamos pegar aqui agora... Vamos pôr... Nessa ponta aqui... Vamos pôr o azul. Nessa outra ponta... Vamos colocar... O vermelho. Então, pessoal... Essas cores... São as cores primárias. Elas não podem ser feitas através de misturas. Teoricamente... Só que eu vou explicar uma coisa pra vocês aqui... Que vocês não aprendem na escola... Em todas as teorias ensinam... Esse vermelho... Ele não é primário. Sabia disso? A escola ensina que... Vermelho é primário. Mas o vermelho não é primário. Por quê? Vocês vão falar que... Que as teorias... Onde vocês vão aprender... Vai aprender que vermelho é primário. Vocês vão falar que eu tô... Com rolo aí... Mas eu vou explicar por quê pra vocês... O que é uma cor primária aqui... É... Na verdade... Deixa eu ver aqui... Eu não tenho aqui... Na verdade... O primário... O primário... Não é o vermelho... Aqui... A cor primária... Seria o cian... O cian... O magenta... Desculpa... Seria o magenta... Por que o magenta? Vocês sabem qual que é o magenta? Deixa eu ver se eu... Se eu tenho o magenta aqui... É que eu tô com poucas cores... Eu não quero confundir a cabeça de vocês não, tá pessoal? Mas eu vou ver se eu tenho aqui... Eu não vou ter magenta pra explicar pra vocês aqui... Mas eu vou fazer o seguinte... Eu vou colocar essa cor aqui... Eu vou deixá-la até do lado aqui... Que nós não vamos trabalhar agora nela não... Mas eu... Só pra vocês entenderem... O que é o magenta? Pra quem não conhece, né? Depois vocês pesquisam... Pra quem não conhece, né? Depois vocês pesquisam na internet... Vejam aí... Cor magenta pra vocês verem... Ó... Eu vou deixar um pouquinho de branco... Pra vocês entenderem... O magenta seria uma cor... Parecida com essa aqui, ó... Com o carmim... Então essa... Essa cor aqui... Ela é mais primária do que o vermelho... Ó... O magenta seria um pouquinho assim... De repente mais claro... Mais ou menos isso aqui, ó... Por quê? Eu vou explicar pra vocês aqui... Ó... Se eu adicionar um pouquinho de amarelo aqui... Com o magenta... Que esse não é uma magenta, na verdade... Eu vou chegar... Próximo desse vermelho aqui, ó... Entendeu? Então... Eu falo assim por quê? Porque a gente trabalha com pintura digital também... Com impressão digital... É... Tem as máquinas impressoras... Então... O que acontece? As cores primárias lá... Que tem lá... É o cian... Que seria o azul... É um azul mais claro também... Não é esse azul aqui... É um azul mais celeste... Cor do céu... Então seria o cian... E o magenta seria meio rosado... É aquele maravilha que as pessoas falam... Então... O que acontece? Para dar um vermelho assim... Mais vivo... Um vermelho fogo... Você vai acrescentar 50% de magenta... E 50% de amarelo... E vai chegar nesse vermelho... Então... Teoricamente... É... Resumindo... Ele não é uma cor... Primária... Mas assim... Para explicar para vocês... Para não complicar... Então vamos seguir nosso raciocínio aqui do círculo... Tá bom? Vamos seguir o raciocínio do círculo cromático aqui... Tá bom? Então eu não quero confundir a cabeça de vocês... Então tá bom... Então aqui... As cores primárias... Que na verdade esse não é primário... Que nem falei para você... Nesse também... Porque ele é um pouco mais claro... Mas é o azul que eu tenho aqui... Aí eu... Para gravar o vídeo para vocês aqui... Então... Amarelo... Vermelho... E azul... Então... Essas cores... Através dela... Nós vamos fazer todas as cores... Então não tem a necessidade de ter aquele monte de tinta... Que nem falei para vocês aí na aula... Então... O que acontece? Se a gente pegar... Vermelho com amarelo... Vamos pegar aqui... 50% de vermelho... 50% aí... Mais ou menos aí de... De amarelo e de vermelho... Meio a meio... Ó... Nós temos o laranja... Então eu vou pôr aqui bem no meio o laranja... Nós temos o laranja... Tá bom? Então... Essa cor... Primária... Com essa cor primária... Nós temos o laranja... Então já... Formamos outras cores... Agora vamos pegar aqui... Deixa eu limpar bem aqui o pincel... Para não dar nenhuma interferência nas cores... Para não dar nenhuma interferência nas cores... Nós vamos pegar aqui agora... É... Amarelo... Azul... Amarelo e azul... Amarelo e azul... Temos o verde... Outra coisa aqui... Se nós pegarmos o... Azul... Com... Vermelho... Aqui... Nós temos o roxo... Entendeu como que é? Então... Resumindo... Vou fazer aqui para vocês um risco aqui... Se nós pegarmos aqui... Vamos fazer outro triângulo aqui... Vamos pegar e ligar aqui... E ligar aqui... Então... Você viu que surgiu três novas cores? Essas três novas cores... São chamadas... Cores secundárias... O que acontece? Cores secundárias... É... É a mistura... De duas cores... Primárias... Então... A mistura de duas cores primárias... Aqui... O vermelho... Com o amarelo... Resultou no laranja... Que é uma cor secundária... A mistura do azul... Com... O amarelo... Resultou... No verde... Uma cor secundária... A mistura... A mistura... Do... Vermelho... Com... O azul... Resultou... No violeta... Que é uma cor... Secundária... Então... Vamos resumir aqui... Eu vou pegar um pincelzinho aqui... Para explicar para vocês aqui... Fazer um rascunho aqui... Para vocês entenderem bem... E não ficarem com dúvida... Deixa eu pegar um pincel zero... Acho que não tem nenhum pincel zero aqui... Vamos ver aqui... Vamos misturar aqui... Então... Essa daqui... Eu vou colocar um p... Primária... Tá bom? Essa é primária... E essa... Primária... Essa daqui... É uma cor... Secundária... 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 Tá bom? Aí agora... Dessas misturas... Nós vamos ter mais outras cores... Tá bom? Vamos continuar o nosso círculo cromático aqui... Se eu pegar o laranja... Acrescentar mais amarelo... Laranja... Acrescentar mais amarelo... E por aqui... Ó... O que que eu tenho... Eu tenho... Um amarelo... Alaranjado... Ou... Um laranja amarelado... Né? Tanto faz... Se eu pegar... Aquele mesmo tom que tinha ali... Que é esse aqui... Esse laranja aqui... E acrescentar um pouco mais de vermelho... E acrescentar um pouco mais de vermelho... Vamos acrescentar um pouco mais de vermelho aqui... É pouca coisa... Mas não aparece... Na verdade... Esse vermelho tinha que ser mais escuro... Tá bom? Vamos clarear um pouco aqui... Vamos clarear um pouco aqui... Um pouquinho de... Carmin... Aí... Aí ficou mais vermelho... Primário... Tá bom? Deixar mais assim... Forte... Para diferenciar... Então... O que acontece... Aqui nós temos... Um laranja amarelado... Ou um amarelo laranjado... Aqui nós temos... Um laranja avermelhado... Tá bom? Então... Temos um laranja mais puxado para o vermelho... Avermelhado... E aqui... É a mesma coisa... Se a gente pegar... Esse amarelo... Vamos clarear aqui... Ó... Vamos clarear aqui... Colocar um pouquinho mais de amarelo ali... Acho que nem vai usar mais amarelo aqui agora... Então vamos pegar aqui... Esse violeta... Com um pouco mais de azul... Ah... Faltou aqui... Desculpa pessoal... Pulei aqui... Eu vou montar aqui... Como eu já... Terminar aqui... Vamos voltar ali... Então aqui a gente vai ter... O verde... Puxado para o azul... Puxado para o azul... Isso aí... Temos um verde... Azulado... E aqui... Se a gente pegar... Vamos fazer de novo o magenta... O... Fazer o roxo... Desculpa... Aqui... Vamos acrescentar mais vermelho... E vamos acrescentar mais vermelho... Vamos pegar um roxo aqui... Um pouco mais azulado... Aqui... Ficar mais roxo... Diferenciar... Isso aí... Ó... Agora... Surgiu... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Agora surgiu... Seis novas cores... Que são chamadas... Cores terciárias... Tá bom... Então... Cores terciárias... Vamos anotar aqui... Vou apanhar um T aqui... Terciárias... Vamos apanhar aqui... Terciárias... 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 Tá bom... Então aqui é o seguinte... Não está muito redondinho aqui... Mas para vocês entenderem aqui... Então... O que acontece aqui agora... Ó... Com aquelas misturas das cores secundárias... Com uma primária... A gente tem a cor... As cores terciárias... Então... Explicando aqui... Aqui... É uma cor secundária... Porque... Foi a mistura de duas primárias... De duas primárias aqui... Surgiu o laranja que é secundário... Entendeu? Então se a gente pegar o secundário... Que já tem duas cores misturas... Com a adição do primário... A gente tem uma nova cor... Que é a terciária... Aqui também... Então... Aqui foi a mistura de... Uma cor secundária... Com a primária... Terciárias... Então... A gente fechou aqui... O círculo cromático... Então aqui deu... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Basicamente... Doze... Cores... A gente tem... As cores... Secundárias... É... O círculo cromático... Desculpa... A gente fechou o círculo cromático... O círculo cromático... Já... As evangelicals... Obrigado.